Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas e 37 minutos, a gente já volta com a participação ao vivo de Fernando Palmeira aqui na nossa programação, trazendo detalhes a respeito de uma turma aí que está aplicando golpes sobre as formaturas. É isso mesmo, né Fernando? Teve prisão já acontecendo? Faça pra gente essas informações. Bom dia, bom dia, desejo boa tarde pra você Paulane, pra toda a nossa equipe, pra você que nos assiste, muito obrigado por estar sempre conosco. Nós estamos aqui no COD, nessa central de polícia civil no bairro da Mangabeira, exatamente pra noticiar aqueles que infelizmente ainda acreditam em certa gente, que se passa por promotor, produtor de eventos, principalmente de formatura, e aplicam o golpe no país dos golpes. Pois é, esse cidadão sim já está preso por determinação judicial pela delegacia especializada de investigação e capturas DEIC. O delegado responsável por essas ações, Igor Diego, da divisão especial de capturas da DEIC, comunicou a prisão desse produtor de eventos suspeito de aplicar golpes contra estudantes de Maceió, que o contrataram para eventos de formaturas. A polícia informou que a prisão ocorreu na manhã desta quarta-feira, dia 2, em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário. Aqui a polícia está trabalhando, claro, os procedimentos, a audiência de custódia, mas a prisão é preventiva, ou seja, o elemento vai responder preso. Até o início da semana, os investigadores tinham ouvido nada menos do que 40 pessoas que se diziam prejudicados na contratação dos serviços da empresa em que se apresentava como produtor de formaturas. O empresário é suspeito de receber valores altos para o evento sem honrar com o compromisso firmado com os contratantes. As testemunhas ouvidas pela polícia são alunos de duas turmas, sendo uma da escola técnica de enfermagem e a outra de uma escola de ensino médio. Segundo a autoridade policial, segundo aqui as informações da DEIC, todos os depoimentos foram uníssonos em afirmar que o contratado desses serviços, infelizmente, depois de receber o dinheiro, não foi nada realizado. E o elemento, segundo as informações levantadas, havia, já estava considerado foragido. Portanto, essas informações que a gente está colhendo aqui, junto à DEIC, que está trabalhando ainda em outras hipóteses e que provavelmente novas prisões poderão acontecer. Muito cuidado a você que está aí querendo organizar eventos de formatura ou não. Muito cuidado porque, infelizmente, os golpistas estão aí, lamentavelmente, aprontando e dando trabalho à polícia e à justiça. Aqui do Código Mangabeiras, com as imagens do Chico Nogueira e Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Marta do Limelo, no canal 525, NET, claro. E a gente segue com você, por Lando Santos, no TV Mar News. Obrigada, Fernando, pelas suas informações. E olha, gente, a gente vem agora com o nosso quadro Momento Seguro, viu? A gente vai falar sobre seguro educacional. Afinal de contas, a volta às aulas já está aí e esse é o nosso quadro, o nosso tema hoje do nosso quadro Momento Seguro. Olha, todo início de ano, pagamento da matrícula e mensalidade, além da compra de uniformes e materiais didáticos, estão na lista das despesas que os responsáveis por alunos em idade escolar na rede privada devem arcar, né? Você passa por essa situação, sabe o quanto isso representa de despesas para o início de ano, né? De janeiro a novembro de 2022, o setor segurador pagou mais de 15 milhões em forma de auxílio no custeio de despesas com educação, segundo o levantamento realizado pela Confederação Nacional das Seguradoras. E mais afinal, o que é esse seguro educacional, né? Quem pode, para quem ele é direcionado, o que é que ele cobre? A gente vai tirar todas as dúvidas agora com o Jair do Almeida, que já está aqui. Jair do Almeida, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. 15 dias de férias, que bom poder te ver de volta, viu? Bom dia, Paulane, bom dia a todos. Pois é, né? Só você, a gente ficou entrando onda com você, só você que tira férias, que eu tirar férias é quase impossível, né? Olha, está bom você começar a se organizar para tirar suas férias e fazer jus ao seu seguro viagem. Pois é. Então, a gente trouxe essa pauta justamente provocando, realmente é uma pauta provocadora, porque o início do ano letivo começou agora nessa última segunda-feira, a maioria das escolas, teve escola que começou um pouquinho antes, mas a maioria começou agora segunda. E o que preocupa é que muitas escolas não fazem esse planejamento de inclusão do seguro educacional. E quando a gente fala em seguro educacional, a garantia do seguro está voltada justamente para o aluno. Então, ganha a escola e ganha os pais, porque eu estou protegendo o meu filho, seja ele para acidentes pessoais dentro da escola ou fora da escola, e o principal, que é a garantia do ciclo de estudos. Então, eu posso garantir aí X tempo de estudo, o seguro é dividido em alguns ciclos, tipo o primeiro grau maior, o primeiro grau menor, o segundo grau, faculdade. Então, isso vai depender muito do pacote que a escola fechar junto com a seguradora. Mas é o mais importante que garante esse ciclo, no caso da falta do responsável financeiro, seja ele é o papai, seja ele é a mamãe. Então, quando a gente fala nesse tipo de produto e o que ele gera de benefício para a escola, é muito mais benefício do que custo. E a gente sempre toca aqui no quadro que seguro não é custo, seguro é benefício. Então, Paulo, quando a gente fala em seguro educacional, a garantia principal é a cobertura da morte ou invalidez do responsável financeiro, que garante o ciclo educacional e acidentes pessoais para as crianças ou adolescentes que estudam naquela instituição. Muito bem, então. Essa, então, é a cobertura, é o seguro educacional. Agora, o que um bom seguro educacional ele deve ter de cobertura? Pois é. Aí, quando a gente vai falar nas coberturas ou as coberturas possíveis que a escola pode constituir ali para os alunos, o principal é o ciclo educacional, ou seja, a morte ou invalidez do responsável financeiro. Além dos acidentes pessoais dos alunos. E aí você pode incluir outros tipos de cobertura, como, por exemplo, professor substituto. O aluno, ele sofreu um acidente e precisa ficar em casa e a seguradora pode fornecer um professor substituto durante aquele período, inclusive na aplicação de provas. O próprio acidente pode ter reembolso. Às vezes, o plano de saúde não vai dar algum tipo de cobertura que seja necessária para uma cirurgia, num acidente mais grave, por exemplo. Então, ele pode ter aquele reembolso. Então, dentro da estrutura do seguro educacional, eu posso englobar, inclusive, os meus funcionários, professores e funcionários, não só os docentes, mas os funcionários também da própria instituição. Então, quando a gente fala nesse tipo de cobertura, que é a cobertura, o ideal da cobertura, a gente está falando aí de uma proteção bem ampla para a escola. E aí você tocou no começo do quadro o valor que se pagou de indenização para a sociedade no ano passado. Somente desse seguro, 15 milhões de reais. Ou seja, foi devolvido para a sociedade em forma de mensalidade ou de reembolso de despesa médica, 15 milhões. Então, veja a importância desse tipo de seguro. E ainda é um valor pequeno. Por quê? Se você for pegar Alagoas, as principais escolas de Alagoas, elas têm algum tipo de seguro. Mas chegamos aí a uma média de 20% de escolas. Então, muito pouco para o universo de escolas que nós temos. E também pode ser feito o planejamento da escola, junto com os pais, com o corretor de seguros, para adequar a necessidade, para que o ano que vem, ou até nesse ano, já tenha esse tipo de seguro na escola. E tira uma dúvida, Jaildo, quem paga, afinal de contas, o seguro educacional? É o pai do aluno, são os pais, ou é a própria escola? Bom, a escola vai ficar responsável financeiramente. Então, o boleto, a fatura é gerada para a escola, no valor integral, quem paga a escola. Mas esse valor, ele geralmente é deduzido da mensalidade. Então, não é uma coisa do outro mundo também, geralmente em torno de 15 reais, 20 reais a mais, no valor da mensalidade. Então, assim, quando a gente pensa, poxa, Dígia, 15, 20 reais de uma mensalidade de 1.800, de 1.500, vai pesar mais um pouco? Tá, mas a gente vê a importância de o aluno estar coberto. Além da instituição ter esse benefício, o aluno está coberto. E quem é o maior tesouro do papai ou da mamãe? Você, olhando para você, você, a mãe, o seu pai, são nossos filhos. O meu pai sempre dizia o seguinte, meu filho, sempre vou deixar para você uma herança. é a educação. E quando a gente olha e vê que nossos filhos estão se educando, estão conquistando o espaço dele todo dia, e você sabe que a escola é isso, você tem filhas menores, sabe como é isso, a gente sabe que a importância de se manter a proteção para nossas crianças. Eu queria que você explicasse para a gente, então, quanto é que fica, mais ou menos, o valor do seguro educacional. Bom, quando a gente fala num pacote que eu falei anteriormente, ele vai agravar o valor da parcela em torno de 15 a 20 reais. Pode ser um pouco mais, depende da condição do colégio, depende do número de alunos. Como eu falei anteriormente, o responsável financeiro vai ser a escola e quem paga isso é o pai, o responsável financeiro, juntamente na mensalidade da escola. A escola poderia, de repente, DJ, entender que, olha, eu já tenho um seguro empresarial, por exemplo, com responsabilidade civil, enfim, e eu não preciso do seguro educacional? Tá, são responsabilidades diferentes, né? Então, o seguro empresarial, ele vai dar a cobertura para o prédio em si e a responsabilidade civil, que a gente chama RC operacional, ou seja, na operação dele vai dar a cobertura dentro ali da responsabilidade, do acidente de algum aluno. Mas, quando a gente parte para o seguro educacional, eu estou indo muito mais além. Eu estou pensando, primeiro, no meu cliente, né? Que é o meu aluno, tá? No bem-estar da família. E outra coisa, alguns tipos de seguro educacional, se eu quiser ou desejar, você pode incluir também o auxílio financeiro, tá? A perda de emprego, né? A perda de emprego, a perda de renda ou a perda de emprego. Que isso também, ele dá uma característica mais agressiva para o produto no sentido de benefício. Então, poxa, o papai ou a mamãe que estiver naquele colégio, o filho matriculado vai pensar, pô, pelo menos se eu passar perto, o seguro vai dar essa cobertura para mim durante X tempo. Então, isso é importante também. É o benefício que se prega para dizer, ó, aluno, eu me importo com você. Muito bem. Então, na próxima semana, a gente vai falar sobre como escolher o melhor seguro de vida para cada casa. Pois é, a gente passou a semana praticamente, quer dizer, o mês de janeiro falando sobre o seguro automóvel, vamos voltar a falar sobre o seguro de vida, vamos falar sobre os benefícios e quais são a importância desse seguro e como também enxugar as coberturas ideais para cada perfil. Para a semana, tá? Acompanha a gente aqui. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, pessoal. Um grande abraço. Um oferecimento, Jaraguá Seguros. Dijaíldo, muito obrigada pela tua participação. Semana que vem a gente combate mais um papo, tá bem? Beleza. Olha só, gente, o Museu Tel Brandão já está entrando no clima de carnaval com a exposição que está acontecendo no Maceió Shopping, bem em frente ao cinema. A gente traz detalhes para vocês agora. O clima de carnaval já está por todo o Brasil e em Alagoas, em Maceió, não é diferente. E o Museu Tel Brandão organizou uma exposição especial sobre os filhinhos da mamãe, 40 anos. Vamos trazer maiores detalhes aqui com a diretora do Museu Tel Brandão, a Eudênia Oliveira, que nos fala desse momento de entusiasmo, uma beleza de exposição, trazendo fotografias, retratando essa histórica do momento do carnaval do Museu Tel Brandão e dos filhinhos da mamãe? Eu digo que existe uma... se confunde, né? O Museu Tel Brandão com os filhinhos da mamãe. Eles têm praticamente a mesma idade. Então, como o Museu Tel Brandão é guardião dessas memórias, guardião da mamãe, nada mais justo do que fazer uma exposição de 40 anos. Nós trouxemos para o Maceió Shopping 40 anos da mamãe na folia. Então, a gente está fazendo bodas de esmeralda e trouxemos os foliões, os fundadores. Quem fez mais diferença dentro do filhinho da mamãe, a gente trouxe um pouco disso para cá. Eu estou vendo foto ali da Carmen Lúcia, a minha grande mestra Carmen Lúcia Dantas, Homero, os grandes artistas, os grandes diretores do teatro, os entusiastas da cultura estão aqui bem retratados e retratando essa história. O filhinho da mamãe, ele foi criado por isso, né? Pela arte, pelos artistas alagoanos. Então, cada um desses fez e faz um pouco do filhinho da mamãe. Esse ano, a gente traz uma homenagem especial para Gil Lopes, que foi carnavalesco daqui de Alagoas, né? Nos bailes, nos grandes bailes daqui. Mas em especial para o filhinho da mamãe, que desenhou por anos as roupas da mamãe, os adereços. Então, essa é uma homenagem especial que o bloco filhinho da mamãe traz esse ano no dia do baile. E claro que a gente trouxe as fotografias de todos eles aqui, né? Então, a gente tem aquela primeira barrigada da mamãe. Por aqui, professora Carmen, Homero, professor Ronaldo, seu Zé Carlos, Gil e tantos outros foliões que estão desde o início com o filhinho assim. E é bom, eu pedi aqui o Chico para enfocar aqui. O Gil está bem aqui, uma das primeiras fotografias grandes dessa exposição. E olhar para o Gil é lembrar realmente de carnavais até antes desses 40 anos dos filhinhos da mamãe. E Carmen Lúcia Dantas, essa eterna diretora do museu, entusiasta desse carnaval dos filhinhos da mamãe. Eu diria que ela também é uma madrinha deste bloco. E ela fala muito bem desse retrato desses 40 anos de glória do museu e especialmente dos filhinhos da mamãe no carnaval. Professora Carmen foi a primeira guardiã dos filhinhos, né? Ela, enquanto diretora, museóloga também, a minha colega de profissão. E, enquanto diretora, ela foi quem recebeu a mamãe a primeira vez na década de 80, né? Teve esse primeiro acesso, essa primeira guarda da mamãe. Então, claro, é a madrinha do bloco. Esteve aqui hoje de manhã, na abertura da exposição. Ela foi a primeira vez, chegou junto comigo aqui às 8 horas. E é quem traz a alegria, dando aquela alegria dela de viver, junto com o bloco filhinhos da mamãe. Daí, um pouquinho da frente, que eu quero que o Chico enquadre ali a minha amada professora. Olha que maravilha! Ela sempre entusiasta. Agora, eu quero, para encerrar, é você falar, porque o Chico pegou lá, nós fomos no museu pegar imagens da restauração, dos preparativos para o boneco da mamãe, que ganha roupa nova, maquiagem nova e todos os adereços novos aí, para este ano. Esse ano, a gente teve algumas parcerias muito importantes, né? O Maceió Shopping, claro, sempre. A gente sempre traz o Carnaval para cá. O Foco Arte, que é João Lemos, que está restaurando, né? Revitalizando a mamãe para que ela venha mais bonita, mais jovem. Então, é esse convite de todo esse conjunto de pessoas que estão fazendo um esforço para trazer o Carnaval depois de dois anos, que a gente está fazendo. Venham visitar a exposição, venham para cá, para o Maceió Shopping. Está aberta de hoje, até o dia 26. Vamos para o baile do Filhinhos, dia 10. Então, é esse convite que eu trago. A gente está fazendo tudo muito bonito. A mamãe vem nova, de roupa de gala para essa noite. Lembrando que a TV Mar está preparando para você uma programação toda especial, cobertura, inclusive, com exclusividade para você, do Pinto da Madrugada. Estamos nessa, ao seu lado, com a TV Mar, desse feliz Carnaval 2023, aqui do Maceió Shopping, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização, o Arnold Mello, o canal 525, NET. Claro! Chegando aí a melhor época do ano para muita gente, viu? Toda essa lista, adoro o Carnaval. A gente vai encerrando o TV Mar News de hoje, gente. Muito obrigada pela tua companhia durante toda essa manhã. E a gente volta a se contar amanhã, às 11 horas, aqui no teu canal, 525 da NET. Claro, até lá! E aí E aí